Bom dia, bom dia pessoal, bom dia diário de bordo, ótimo domingo, hoje dia 21 de fevereiro de 2016 Um dia muito bonito de sol, são agora, deixa eu ver aqui, 13 horas, é 13 horas, meio dia 56, 13 horas Tá 15 graus, tá um dia muito bonito de sol, nuvem bonita, aliás, sem nuvem, né, só o céu bonito que eu quis dizer Tô indo lá pro cantão de Friburgo, cantão seria um estado, né, cantão de Friburgo, vou na cidade de Gruyère Vão lá no museu do Allen, onde tem o bar do Allen, o museu relacionado àquele filme do Allen, né O Giger, que era o cara que criou, né, o Allen no filme, principalmente na década dos anos 80 e pouco e pra cima aí 90, 84, 85, bem, bem, bem mais, sei lá, não lembro que ano que é, 70 e alguma coisa, por aí 74, 75, criou esse personagem do Allen, né, olha as montanhas lá, que lindo, galera E tem um museu dele lá, tem um bar, eu vou passar lá, vou também numa barragem, vamos ver se tem peixe aqui nesse lugar Que tem, hein, vou numa barragem, vou passar umas montanhas, passar uns túneis feito, é, a mão, praticamente, né, manual Foi utilizado, tipo túnel, trilha, passar por todos esses lugares, pra ir lá nessa, esses lugares E vou passar lá também no, no museu Vai ficar um dia muito bonito, vai ficar show de bola o vídeo hoje, hein Vamos seguindo aí, vou fazer em vários pedaços Vou pôr ele em partes, porque o pessoal tá reclamando aí que tá muito comprido, coitado Então vou fazer eles em 3, 4 partes Que eu mostrando aqui pra vocês, hoje tá bem nitidamente, dá pra ver as montanhas Porque tá sem nuvem, tá um dia de sol, ensolarado Então tá muito bonito, quero que vocês deem uma olhada aí no lado direito Aqui é Belmont Meio difícil falar esse nome, mas Margarinho vou aprendendo Daqui a pouquinho ali nós vamos passar pra parte de Lavô Onde tem muito vinho, eu já fiz vídeo ali Os vinhos brancos, patrimônio tombado pela Unesco Olha lá pra vocês verem, ó A montanha e o lago, ó Tá bonito hoje, hein O lago tá serenado, a água tá Tá mornando, daí sai uma penumbra da água Fica muito bonito Aqui, ó, lavou A mil metros Tô na autoestrada 100 por hora Não dá pra andar menos Tá muito bonito o lago, hein Olha só As montanhas lá, tudo coberto de neve No cume Espetacular Hoje aí, ó Como vocês tão vendo, tá um dia muito bonito de sol O pessoal sai das tocas E começa por os carros conversíveis Provavelmente a gente vai cruzar com motoqueiros Os carros conversíveis O pessoal fica mais alegre Começa a sair o sol No verão é muito alegre O pessoal tem mais vida, né Estamos já quase saindo do inverno, hein Vai ficar super bacana O pessoal tá saindo, ó Vamos passar aqui o túnelzinho E depois pra lá Do outro lado já é Aqui já é lavou Aqui O região de lavou Bora lá pra Friburgo, então Friburgo Friburgo Isso Tem um pouco de dificuldade pra falar esse nome, hein Bora lá Que 80 Mais um túnel Olha lá, galera Muito lindo, hein Olha aquelas casinhas lá Os lagos lá embaixo Deixa eu tirar essa jaqueta aqui Tá dando reflexo Olha Olha lá as montanhas lá Magnífico, hein A Suíça é toda a paisagem, hein Toda a paisagem Lindo, lindo, lindo Pra onde você Se você vier com uma máquina fotográfica Pra onde você vira É uma foto espetacular Aqui tem as vinhas, ó Na veira do Do lago Lá, Clemão Daqui saiu Dos melhores vinhos Brancos do mundo, hein É O mundo aprecia muito Os vinhos De lavou Muito lindo Aqui essa região Alguns nomes Não saem com uma pronúncia Muito boa Mas dá pra Pra entender Vou diminuir aqui Que é 80 Suíça tem muitos túneis Tem muita montanha Os trens passam Por dentro dessas montanhas Existe trem Por tudo que é lugar Até nas Aqui Na Suíça Já foi falado Em vídeos anteriores Tem uma das estações De trem Mais alta Do mundo É localizada Na Suíça Então Fica bem alto Com o tempo Devagarinho Vou explorar Esses lugares Também Vou pegar o trem Vou pegar Esses elevadores Panorâmicos Esses bondes Tudo com o tempo Aqui é É muita coisa Pra gente ver Em pouco tempo Hoje dá de ver Nitidamente Todas as montanhas Lá em cima Deve ter Metros e metros De neve Show de bola Vamos lá galera Vamos deixar um pouco Pra depois Vou fechar Essa parte do vídeo Porque eu estou Com pouco espaço No aparelho celular Daí depois Eu não vou conseguir Filmar pra vocês As partes mais bonitas Tá Deixa eu dar só Uma pegada De cara Nessas montanhas Olha só Que lindo 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 Olha lá Friburgo 59 km Essa imagem Aqui é Sensacional Todo mundo Tá de boa Tem gente Tem gente Com muita pressa O pessoal Tá passeando Tá meio Meio estranho Ainda Porque A gente Tá saindo Do inverno Então tá muito seco Tem muito mato seco Não tem muito verde Ainda Os contrastes Tão começando A querer se formar Mas ela não deixa De ser uma paisagem Bonita Olha aqui pra cá Essa parte do lago Olha O fundão Parece uma valetona Lá no fundo E rodeada Com as montanhas Ali Muito lindo 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 A parte lá Na frente Olha só O lago Tá Tem uma penumbra Lá em cima Provavelmente A água Tá Evolução Olha que lindo Aqui Olha Nessas encostas As vinhas A Suíça Faz Divisa Com Itália França Alemanha E Lichertain Uma coisa assim Lichetan Vamos ver se eu consigo A pronúncia Lichstein E Áustria Também São É um país Não é grande Ela Segunda Eu estive olhando É menor que São Paulo Eu vou visitar Também Um castelo Lá em Gugliar Olha lá No fundo Pra vocês verem Essa aqui É uma das partes Mais bonitas Da rodovia Há um alto TT vermelho Olha que lindo Ali embaixo A sede Da Nesclê Eu já facei Lá na frente Aquele prédio Sem indivíduo Que quando dá de ver Muito bonito Lago Isso aí de tarde Vai ficar um show De bola Deixa eu afinar Aqui na frente Pra vocês verem Mais as montanhas Olha só As casinhas Lá Nas encostas Da montanha Magnífico Tem muita neve No alto Hoje Provavelmente Não tá nevando Nessas montanhas Mas normalmente Aqui embaixo Quando a gente Aqui você acha Que não tá nevando Nada Você sobe as montanhas Chega lá Tá nevando Mas hoje Com esse sol Mas tem neve E alto Indo Olha lá Mas Segundo Aí não foi um inverno Assim de Grandes proporções De neve Inclusive Deu até prejuízo Pra algumas estações De esqui Tá valendo Algumas coisas Que não Não rendeu muito O que eles queriam Não Normalmente Faz bastante neve Esse inverno Por enquanto Foi meio Tranquilão Olha essas vinhas Aqui Nessas casas Esses vilarejos Você encontra muitos Caves Que fala São as caves Que onde vende Eles guardam os vinhos Utilizados Em Maioria Praticamente Já falei em vídeos Anteriores Que quase todas As casas Tem abrigo Antiaéreo Coisa antiga Aí o pessoal Hoje Como tá Tudo tranquilo Não tem Guerra Nessas áreas O pessoal Usa essas caves Que eram abrigo Antiaéreos Pra guardar o vinho E tal Aqui eu vou pegar Sentido VV Então eles guardam Os vinhos nessas caves Que é um lugar Mais sombrio Mais embaixo Subterrâneo E o vinho Fica na temperatura Ambiente Fica muito Gostoso E harmonioso Tô começando Ontem Comecei a Que eu não sou Apreciador Assim Digo Não sou apreciador Não Eu gosto Mas eu não sei Definir O sabor De vinho Ontem comecei A pegar Um pouco Do Sentir os aromas Do vinho Essas coisas Que a gente Olha que lindo Olha lá Uma montanha Magnífica Essa parte Muito Pena que o carro É meio baixo Mas dá pra ver Então como eu estava Falando Ontem comecei A sentir A harmonização Do vinho Que é uma coisa Que a gente vai Adquirindo Com o tempo Então Antes de a gente Beber vinho Só bebia Vinho Pra ficar bêbado Ontem eu comecei A sentir Assim Tomei um vinho Aquele vídeo Que vocês viram No vídeo Ao vivo Do sul Da França Consegui identificar Um cheiro Que era um cheiro De manga Madura Era muito Nítido Então Isso é uma coisa Impressionante Sentir o cheiro De Sabor Da fruta Alguma coisa De um vinho Com o tempo A gente vai Identificando Esse tipo De coisa Beleza galerinha Depois eu continuo Fazer mais vídeos Que agora vai ficar Meio Sem paisagem E depois eu fecho Faz um vídeo legal Bora lá Vou emendar os vídeos Tchau Tchau